Oi, galerinha! Oi, Tiaçu! Tudo bem? Oi, gente! Eu estou bem, Tia Rafa. E como você está? Eu estou bem ansiosa para a nossa terceira aula de matemática. Está muito legal a aula de matemática, viu? Eu estou me divertindo com esses números. Descobri que esses números são infinitos, Tia Rafa. Você viu? Eles não têm fim. Não têm fim. É que nem o nosso amor por esses pequenininhos, assim, ó. É um amor sem fim. Nosso amor por eles são iguais os números. Não têm fim. Não têm fim. Bora lá, então, pessoal. Aula de matemática. Nós estamos falando aí sobre os números, né? Que eles têm uma função importante, que além de poder contar, eles servem para quantificar, para identificar objetos, para representar algo ou para dar valor nas coisas, né? E que eles estão presentes desde o momento que nós estamos na barriga da mamãe. Já se fala de números, né? Nós ficamos lá nove meses. Quando a gente nasce, vem a certidão de nascimento, que marca a data, marca a hora. A certidão de nascimento tem o número. Depois você vai crescendo, vai fazendo um ano, dois anos. E, nossa, é número que não se acaba, né? E, então, como vocês já estão craques aí com relação a esse assunto, bora ir para a atividade. Então, todo mundo já sabe que é atividade no caderno. Primeira coisa, mamãe precisa escrever o cabeçalho aí. Você copia abaixo, bonitinho, caprichado, lembra que o caderno tem começo, meio e fim. Não pode passar aí do espaço da linha, nem usar duas linhas. É só uma linha só, ok? Então, vamos lá. As nossas atividades estão aqui. Tia Rafa vai colocar depois em anexo lá no grupo. Então, a primeira atividade é o seguinte. Nós vimos lá que o dinheiro pode ser representado para representar valor. que é o dinheiro, perdão, os números podem ser representados para representar valor através do dinheiro. Então, aqui eu coloquei algumas cédulas de dinheiro. Dois, cinco, dez e cinquenta. Tem uma tabela, né? Escrita do numeral. Como é que eu escrevo? Tá vendo? E aqui é o desenho do animal que representa a nota. Olha lá, a nota de dois representa uma tartaruga. E aqui, uma garça. Aqui, uma arara. E aqui, uma onça. Eu vou dar duas opções. Vocês podem desenhar e pintar, tá? Ou pode também procurar em revista, ou o papai quiser achar na internet. Você recorta e cola aqui esse animal, então, dessa nota. E aqui, você vai ter que completar. Olha lá, que número que tá faltando aqui. E aqui embaixo? Hã? Qual é o número que tá faltando? Como é que escreve cinquenta? Aí você pode pedir a ajuda do papai e da mamãe, tá bom? Pra fazer a escrita. E a próxima atividade é a atividade bem legal, aquela da musiquinha. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez. Então, você vai contar os ovinhos da galinha que tá aqui embaixo, representando por números. Como assim? Aqui você vai colocar o número um. Um. E o próximo? Dois. O próximo? Três. Até o último ovinho. Você pode representar assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E vir pra cá contar seis. Ou você pode contar. Um, dois, três, quatro, cinco. E contar esse aqui como seis. O importante é ter uma sequência. Ou que seja, né? De cobrinha. Ou que seja início, né? E fim. Tá bom? Então, hoje, essa semana, nós trabalhamos o número. Falamos da importância deles. Que além de contar, a gente pode quantificar, pode identificar, pode representar. Pode usar pra dar valor às coisas. Que eles são infinitos. Não tem um último número. E que ele tá na nossa vida em todo momento. Então, nós fizemos a atividade aí da apostila. E vamos terminar a semana fazendo a atividade de matemática. No caderno. Pra complementar aí essa matéria. Ok, galerinha? Chuchu, beleza, né? Facinho, né, Tia Su? É, ô Tia Rafa, deixa eu fazer uma perguntinha naquela atividade da galinha. Pode pintar colorido a galinha? A galinha pode, né? Existem galinhas aí que são coloridas. Que tem a peninha aí meio azul, né? Meio laranja. Só lembrar o seguinte. Que nós estamos já no infantil 3. E nós temos que pintar representando a cor daquele objeto, tá bom? Então, assim, a galinha tem várias cores. Tem galinha preta. Tem galinha branca. Tem galinha que ela é meio amarelinha. Com as casasinhas vermelhas. Vermelha. Você pode usar várias cores aí na galinha que não tem problema. Ok, pessoal? Ok, Tia Rafa. Então, Tia Su, um grande beijo pra você. Beijo pros pequenos. E a gente vê na próxima aula. Tchau! Beijo, tchau!